Música Música Aqui na cidade de Pedreiras, exatamente no patamar da igreja de São Benedito, a igreja católica, aqui essa galera, como vocês podem ver ao fundo, elas são jovens, gostaram de praticar esse esporte. Eles encontraram no skate e na bicicleta uma forma de fugirem ali do mundo do crime, da criminalidade, do mundo das drogas. Nós vamos conversar com eles e saber a respeito desse gosto, desse prazer em praticar esse esporte tão gostoso, que é o skate, que é andar de bicicleta, e mais do que isso, se afastarem do mundo do crime. Aliviou o estresse, é bom pra caramba. Aqui tem gente que gosta de jogar um futebolzinho, né, e você gosta de andar na sua bike, né? É, é bom demais andar de bike, acho melhor do que futebol, né, mano? O que é que seus pais dizem quando você sai e diz assim, pai, mãe, eu vou andar de bicicleta? Rapaz, graças a Deus, minha mãe me apoia no meu esporte, mas ela fica preocupada. Fica preocupada, né? É verdade, mano. Alguma vez você já se machucou, já teve aquela queda feia? É, que todo rolê eu... Quebrou alguma coisa? Não, graças a Deus nunca. E essa tua bike aí, como é que chama ela? É BMX. É uma BMX? BMX. Ela é própria pra fazer manobra? Própria pra fazer manobra. E aí, tu pode fazer uma manobra pra gente agora? Posso sim, mano. Manda ver uma manobra pra gente aí. Tá aí. E aí, fica cansado? Como é que é? É, a gente cansa, né, mano? Chega em casa, vai tomar aquele banho, jantar. É. A galera aqui que vocês andam, tem um grupo de WhatsApp, tem um grupo da galera mesmo ou você já é combinado? Tem um grupo de BMX e um grupo de skate que a gente faz. Quais são os tipos de esporte que tem aqui? Eu sei que tem o skate, tem a bicicleta, mas tem um aí que eu não consigo pronunciar o nome. Qual é? É o longboard. É o longboard? É, deve ser no ladeira mesmo. O que seria esse longboard? É um skate já... Grande, maior, né? É. Ele é maior, a roda. A roda, o shape. E você não repara nunca de praticar esse esporte, né? Dois anos que eu ando de BMX. E não para mais? Não para mais. Opa! E aí eu percebi que você está bem apressado, né? Pois é. Quanto tempo você anda de skate? Dois anos. Já teve alguma queda feia? Já, já quebrei o dedo mendinho aqui. Já quebrou o dedo? Foi. E aí, seus pais ficam preocupados? Como é que é? Fica, pô, mas não pode fazer nada. É um esporte que eu gosto, né? É pior do que eu estar roubando fazendo outra coisa aí, né? Mas infelizmente a gente não tem uma pista aqui. Às vezes já foi discriminado alguma vez? Sofreu preconceito? Sempre tem, né, cara? Porque o pessoal não deixa de... De ter, né? Olha sempre com um olhar diferente pra gente, mas... Na verdade tem gente que joga futebol, tem gente que gosta de banhar, praticar natação, mas você gosta de praticar skate, é tudo um esporte. Aliás, andar de skate é tudo um esporte, né? É, tudo um esporte, pô. Se você pudesse, nesse momento, ter um desejo realizado em relação a andar de skate, o que que desejo teria esse? É, nossa pista, né? Tirar esses meninos da rua aí, porque... Porque até porque se tivesse uma pista eu tinha até um incentivo pra esses meninos aí dessas favelas, desses locais, porque tu sabe como é que tá as coisas, né? Algum amigo seu já se perdeu no mundo das drogas? Você conhece alguém? Não, até agora não. Dos meus amigos, não. Mas você sabe que muita gente não pratica esporte e acaba se perdendo no mundo das drogas, né, cara? No mundo do crime. É, vai das amizades também, né? Vai lá, manda uma nova pra gente ver aí, manda. Tchau, 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 tchau.